Hoje eu vou iniciar uma série aqui no canal que se chama Biscoitos que Vendem. Nessa série eu vou te ensinar tudo o que você precisa aprender para ganhar dinheiro com biscoitos. Eu me chamo Daniele Sulen e no episódio de hoje eu vou te ensinar biscoitos decorados. E se você acha que não tem muitas manhas da decoração, relaxa, porque a decoração que eu vou te ensinar hoje aqui é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer, mesmo sem ter as manhas da decoração. Ah, aproveita para se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E como eu já sei que você deve estar amando esse vídeo, aproveita para encher ele de like e bora para a nossa receita. Para fazermos nossos biscoitos vamos precisar de manteiga ou margarina, de preferência sem sal, farinha de trigo, maisena, açúcar, extrato de baunilha ou essência de baunilha, um ovo e uma pitada de sal. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo e é lá no final que eu vou te dar todas as minhas dicas para você vender essa maravilha de biscoito. Aqui na batedeira, coloque a manteiga ou margarina, nesse caso eu estou utilizando em temperatura ambiente, e o açúcar. E vamos bater em uma velocidade média entre 3 e 5 minutos, ou até que esteja tudo misturado. Nesse caso aqui eu estou utilizando o batedor raquete, mas você também pode estar utilizando o globo, ou até mesmo bater na mão, que vai dar certo do mesmo jeito. Daí eu vou parando de vez em quando para limpar aqui as laterais do bowl, e misturar essa massa que fica nas laterais. Agora vou estar acrescentando o ovo e a baunilha. Nesse caso eu estou utilizando em pasta, que o sabor e o aroma são mais concentrados, mas você pode estar substituindo pela essência, que também dá super certo. Vou continuar batendo mais um pouco até incorporar todos os ingredientes. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, e eu vou peneirar junto com a maisena. E por último, eu vou acrescentar o sal. E vou dar mais uma misturada aqui, antes de usar a batedeira, para não voar farinha de trigo para todo lado. Ah, me conta aí se já aconteceu isso com você, de fazer uma receita e a farinha de trigo sair voando por aí. Comigo já aconteceu várias vezes. Agora eu vou colocar o batedor novamente, e voltar a bater até incorporar todos os ingredientes. Esse aqui é o ponto ideal da massa. Agora eu vou colocar aqui a massa dos biscoitos no saco de confeitar. E o bico, você pode escolher o que você tiver na sua casa. Aqui eu vou estar utilizando a metade da massa, e depois eu vou usar o restante. Ah, uma dica importante, para garantir que o seu saco não estoure, porque essa massa é muito pesada, você pode estar utilizando dois sacos de confeitar. Aqui eu preparei uma forma com papel manteiga, e vou começar a modelar os biscoitos. Aqui eu vou dar algumas ideias de formatos para vocês. E vou fazer aqui até terminar a massa. Ah, não se preocupe com o formato dos biscoitos agora, porque eu vou te ensinar como retirar essas imperfeições. Com todos os biscoitos aqui já pronto, você vai utilizar a água para molhar a ponta do seu dedo, e vai arrumando o formato dos biscoitos para que eles fiquem mais perfeitos. Nesse último aqui, eu vou afundar com a ponta do dedo e fazer uma cavidade, para poder adicionar uma geleia, ou você também pode estar utilizando gotas de chocolate. Biscoitos prontos, vamos levá-los para a geladeira por 30 minutos. Dessa maneira, os biscoitos vão manter a sua forma na hora de ir para o forno. E lembre-se, esse tempo de geladeira é essencial para qualquer tipo de biscoito que você for fazer. E 15 minutos antes de você retirar os biscoitos da geladeira, pré-aqueça o seu forno em 180 graus. E vamos levar os biscoitos para assar por mais ou menos 18 minutos, ou até que eles fiquem ligeiramente dourados. Depois de prontos, vamos retirar os biscoitos do forno, e deixar repousar por 30 minutos, ou até que eles se esfriem completamente. E assim nós vamos iniciar a nossa decoração. Bom, aqui já está pronto os nossos biscoitos, e eu deixei eles repousando por 30 minutos em cima dessa grade, para que eles esfriem completamente. Se você não tiver essa grade, não tem problema, você pode deixar esfriando dentro da sua bandeja. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, e eu vou levar para derreter em banho-maria de 30 em 30 segundos, e volto aqui com vocês. Pronto, o chocolate eu já derreti aqui no micro-ondas. Ele tem que estar completamente derretido, certo? E agora eu vou estar adicionando aqui o óleo de coco. E vou misturar bem aqui. O óleo de coco vai dar um acabamento mais fino no biscoito, e ele vai ficar com um aspecto mais bonito. Caso você não tenha óleo de coco, não precisa adicionar. Se você fizer com chocolate, também vai dar certo. Vou continuar aqui misturando bem, até o óleo de coco incorporar aqui no chocolate. Prontinho. Esse aqui é o ponto. Prontinho. 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 Agora nós vamos falar de conservação. Garanta que seus biscoitos estejam bem embalados e longe da umidade e da luz. Assim você garante que seus biscoitos durem mais, que nesse caso são 7 dias. Porém, se você utilizar potes de vidros e sacos herméticos dentro da geladeira, você vai garantir que seus biscoitos durem muito mais. E eles preservem, assim, o sabor e a crocância. Chegou a hora de falarmos sobre custo. E se preparem que o negócio vai ficar bom. Essa receita completa me custou R$ 12,80. Muito barato, não é mesmo? E somando com os 25% de gastos incalculáveis, como água, luz, o detergente que você gasta, eu cheguei num valor de R$ 16. Esse é o valor total do custo da minha receita. Esse valor nós vamos multiplicar por 3 para fazermos uma conta mais fácil. E vamos chegar no valor de R$ 48,00, que é o preço de venda dos biscoitos. Que me renderam 8 saquinhos de 75 gramas cada. E você pode vender por R$ 6,00 cada um. Mas se mesmo assim para a sua região ainda ficou caro, diminua a quantidade dos biscoitos no saquinho. E lembre-se, valorize seu trabalho. Esses biscoitos têm um apelo visual muito grande. E todo mundo vai gostar. Se de alguma maneira eu te inspirei ou você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixe um comentário aqui para mim. Eu vou adorar ler o que você escreveu. E aproveita, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E para você que gosta de receitas fáceis, eu vou deixar dois cards aqui do vídeo para você correr e assistir também. Muito obrigada para todos que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio. Depois de... Depois de pronto, vamos retirá-los... Depois de pronto, vamos retirar os biscoitos do forno e deixando... Bye. Bye.